Nesse final de ano, muitas festas marcam um período. Um destaque em qualquer casa é a decoração da mesa. Você quer uma alternativa criativa e barata? Então aprenda com quem sabe a arte de esculpir frutas e legumes. Acompanhe! Bastam alguns cortes, de um lado, do outro e pronto. Com muita precisão, a maçã se transforma num cisne. E assim acontece com todo tipo de fruta e legume. Solte a imaginação e crie novos arranjos de decoração. Sempre comprando os legumes, eles bem consistentes. Não pode comprar eles mole, porque aí vai ficar um trabalho feio. Então eu tenho que procurar o... Quando eu vou na feira, eu já vejo um chuchu com cara de pombinha, com cara de pássaro, entendeu? Eu já pego meus pimentões e já eles todos assim, todos bem torto, porque aí eu sei que uma flor vai ficar bonita. Dona Maria é nossa professora. Ela tem 15 anos de experiência na área e garante que qualquer pessoa está apta a aprender. É preciso ter alguns utensílios de corte, além da boa vontade. Não precisa nem saber fazer nada. Qualquer pessoa tendo um aparelhinho desse, uma faca bem afiada e um descascador, pode vir para o fundo social que eu ensino. A técnica nasceu na China há quase 2 mil anos. Seja para decorar um simples prato ou uma mesa inteira, as peças podem ser esculpidas de diferentes formas. Todas dão charme ao ambiente. E para obter um resultado satisfatório, algumas dicas fazem a diferença. Uma delas é a hidratação dos vegetais. É a água gelada. Você faz o teu trabalho, coloca ela na água gelada, depois você monta o teu arranjo. E aí, se for muito calor, você começa a borrifar eles com a água gelada. É o único segredo. E para a festa de Réveillon, Dona Maria selecionou uma peça que vai iluminar a sua mesa. A partir de agora, siga o passo a passo do modo de fazer. Para fazer esse arranjo, eu fiz um molde. Quem tem habilidade para desenhar, desenha na própria maçã. Mas para mostrar para vocês, eu fiz um molde. E aí, eu pondo o molde em cima da maçã, pegando a faca assim, de pé, eu vou passar ela em volta todinha da maçã. Toda, ó. E aí, agora, eu faço isso, ó. E ela já está pronta. Eu falo para as alunas que seriam uns vulco-vulcos, assim, vou e venho, sabe? Só para ficar mais bonito na foto, olha. Ó, tá vendo? Eu vou e venho, olha. Tá vendo? Ó, eu vou e venho. E aqui, eu pego, corto para encaixar a vela. Então, vocês viram como foi fácil? Vocês não vão deixar de fazer um porta-velas igual a esse. Muito barato e fácil de fazer. Desejo a vocês um feliz ano novo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto